Olá, amiguinhos! Hoje, vamos falar sobre os instrumentos musicais. Então, estão preparados? Tem seis letras. Começa com a letra F e termina com a letra A. Qual é o instrumento, amiguinhos? Flauta! Flauta! Tem sete letras. Começa com a letra V e termina com a letra O. Qual é o instrumento, amiguinhos? Vi-io-li-nu. Violino! Tem oito letras. Começa com a letra G e termina com a letra A. Qual é o instrumento, amiguinhos? Gui-ta-ra. Gui-ta-ra. Tem cinco letras. Começa com a letra P e termina com a letra O. Qual é o instrumento, amiguinhos? Pi-i-a-nu. 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 Tem sete letras. Começa com a letra B e termina com a letra A. Qual é o instrumento, amiguinhos? Ba-te-ri-ia. Bateria. Bateria. Tem sete letras. Começa com a letra M e termina com a letra A. Qual é o instrumento, amiguinhos? Marimba. 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 Tem cinco letras. Começa com a letra V e termina com a letra A. Qual é o instrumento, amiguinhos? Vi-o-la! Viola! Muito obrigado por nos assistirem e até a próxima!